Eu falava uma fã nossa, de há muitos anos, aliás fez um post no meu mural com a nossa participação. Portanto, tem o medley completo, aqui vimos um pouquinho, mas lá tem o medley completo. Eu comecei a ver aquilo assim, fizemos isto, depois foi. Coisa gira. Curiosamente, agora aqui uma à parte, o nosso técnico de som diferente, que faz os nossos concertos, estava na altura a fazer este programa, estava a fazer o som, o áudio, o áudio para a sala, não o áudio na regi. O áudio da sala era ele que o estava a fazer, ele disse, é pá, aquilo foi uma produção megalómana, porque foi a banda da, não é, foi da Marinha, foi do Exército. Da Força Aérea. Da Força Aérea, foi de não sei o quê, reis filóclóricos, bem, a RTP já morou-se naquele 45º aniversário. Foi espetacular. Foi realmente obrigado por me, por me, por me, por me, por me fazer isso. Por me recordar esta novidade. Mas ainda mais. Mais, não aguento. Eu agora sou, que era, contem-me então uma história daquelas que ficámos de ouvir. Quando isto, agora, isto agora é complicado. Isto vai passar a que horas? Não, olha, é muito complicado elaborar. É muito, é muito complicado elaborar uma história. Há imensas histórias que nos marcaram, da loucura que passávamos. O que é mais engraçado é ver que os fãs da altura que participaram nessa movimentação de pessoas que nos acompanhavam, muitos deles chegam ao pé de nós com os filhos ao colo, continuam aos concertos, continuam a gostar da nossa música. Filhos ao colo até há uns tempos atrás. Agora já os putos ainda não correu muito. Mas é interessante ver e eles a recordarem. Vocês lembram-se? Só de pensar que passar por aquela maluquice é muito giro, é muito giro. Nós, bem perto da tua cidade, esta inevitável falta do Ipem Mercado. Uma superfície comercial. E isso foi do primeiro álbum, estava marcado, mas foi das primeiras sessões geográficas de autógrafos que tivemos. Em que foi também a primeira vez que o nosso segurança, na altura, confiou nas pessoas, estavam convidas de organizar. Não sei qual era a empresa. Foi a primeira e última, não me digam. Foi, foi na altura, foi complicado. E eu perguntou, está tudo organizado, está tudo preparado, é só entrarem connosco. E depois começámos a entrar e começámos a perceber-nos que todas as pessoas estavam por todo lado, para o lado dos expositores. Depois mais tarde viemos a saber que tinham fechado as caixas. As caixas, as caixas estavam fechadas. Do lado do Ipem Mercado, porque não dava para entrar. Mas isto era uma confusão, não é? E quando começámos a ver que nos estavam a levar para o meio da superfície comercial, numa mesa assim redonda, em que era impossível. O nosso segurança informou-nos logo assim, olha, eu vou só subir em cima da mesa para informar as pessoas que vamos sair para colocar a mesa no fundo. Para de organizar. E se houvesse algum tipo de problema, era complicado, porque estávamos rodeado de pessoas. A nível de segurança é sempre chato para toda a gente. E ele subiu para cima da mesa, que é um sujeito assim, baixinho. E ele subiu para cima da mesa e disse assim, eu peço imensa desculpa, vamos sair. E ele não terminou. Só disse, vamos sair. Não, começaram logo a empurrar a mesa e depois ele caiu e depois agarrou em nós. Começámos a fugir, depois eram as caixas todas a fugir do lado do motor. Era, 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 ele é, mas se a caírem, a partir-se tudo, era leite, fizámos leite. E depois rasgaram a camisa do Nelson, porque a tentar agarrar, a mim arranharam o bom braço. Era as mães a bater nas caixas, porque as caixas sem querer afastavam e batiam nos miúdos. Mas, bem, foi uma loucura, nós chegámos lá dentro, chegámos lá dentro. Vamos voltar. E o Luiz voltar, não, por favor, não. Não, 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 assim, com as mães na cabeça, assim, não, não, tenho que ir embora, tenho que ir embora. Eu só pensava, tipo assim, um prejuízo que tinha tido. Em Calcú. Foi, foi. E depois há outra, muito rápida, aqui há um momento que nos marca, tínhamos estado no, também acompanhados com a RTP, com um programa que era o Jet Set. Sim, sim. Um programa que era o Jet Set. Antes de só o visto houve o Jet Set. Exatamente. E acompanharam-nos numa ida ao programa da Xuxa, Planeta Xuxa. Não arranjei essas imagens, mas não consegui. Isso é que tu deverias ter arranjado. É, pá, não me faz um sentimento. Não, 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 tudo bem. Não consigo. Mas as imagens, essas imagens são brutais, porque, enfim, foi um momento áureo da nossa carreira e depois, tipo, não aproveitámos porque, bem, também tínhamos que ir para Portugal, também é um facto, mas deveríamos ter feito o jogo duplo entre os dois países, porque hoje chegávamos a muito mais pessoas, era um facto. Mas pronto, mas aquilo que eu queria realçar foi o facto de quando chegávamos ao aeroporto de Lisboa, milhares e milhares de pessoas à nossa espera. Parecia, tipo, estava a chegar na expressão nacional. Eu senti-me assim. Sérgio, não, só... Isto é que é ser jogador de futebol, se és tu. Ah, não é, não é, não é, não é, não é, não é, nós temos uma vantagem em relação ao jogador de futebol. Mas há um outro dia que te chegámos e pensávamos... Se era outra recepção, afinal, era mesmo a equipa de futebol. Nós temos uma vantagem em relação a um jogador de futebol, uma vantagem, entre aspas, que é o facto de podemos continuar a fazer aquilo que mais gostamos durante muito mais tempo. Isso, também. Temos algumas desvantagens, partindo do princípio, que é o facto de e neste caso somos artistas que basicamente trabalham em Portugal Continental e arquipélagos, não é, o Madeira e os Açores, dizer-vos que, pronto, do ponto de vista financeiro é de facto uma desvantagem, porque um jogador ao nosso nível em termos de popularidade não tem nada a ver. Mas isto, o dinheiro não é tudo na vida, não é, tem a ver também com a realização pessoal que nós temos em cantar e podemos fazer aquilo que mais gostamos durante muito mais tempo. Foi complicado, desculpe-me interromper, mas foi muito complicado para vocês, de alguma forma, se fazerem ouvir em Portugal com a vossa música, porque vocês apostam na qualidade, isso é perspectiva por qualquer pessoa. Mas há muito aquela coisa da música mais popular, é que vende em Portugal, vocês sentiram isso, tiveram que contornar esse obstáculo ou não? No início não, no início não, no início eu estou de falar nos primeiros 5 anos, na segunda metade, aliás, sim, nos primeiros 6 anos, nos primeiros 6 não houve assim grande, nós não metámos, nestes últimos 6 anos, apesar do público não se aperceber rigorosamente de nada, e isso ainda bem, fico contente por isso, nós sentimos algumas, poucas, mas ainda existem uma força ou outra, nomeadamente a nível da rádio, sabes? Mas olha, é uma coisa extraordinária. Comparando, comparando com outras áreas. Felizmente são só duas rádios. E comparando com outras áreas, existe um bocado preconceito, mas tem a ver com o nosso povo, não é só na música, falamos de uma forma abrangente, existe preconceito com várias coisas, sei lá, existe algum preconceito com etnias, com raças, com outras profissões, as pessoas que gostam de sentar os títulos, que na realidade não são, não é? E nos fazem questão de meter lá no Visa o doutor, não é? Sim, é verdade. E eu acho que a música também se passa um pouco, mas olha, uma das diferenças que tem acontecido connosco, e que continuamos a ser jovens, e esperamos estar cá por muitos e muitos mais anos, é que continuamos a mostrar com o nosso trabalho. E ganhar o respeito por certas e determinadas entidades e pessoas que já estão cá há muitos anos, essa foi uma grande vitória da nossa parte. E essas pessoas... Isso que existe, sim. Isso que existe motivo para realçar vitórias ou derrotas. Não, eu digo vitória no sentido que, infelizmente, uma pessoa tem que chegar a esse ponto e admitir que conseguiste obter uma atenção necessária daquele lado, sem querer mostrar aquele lado mais frustrado, e digo às vezes a pessoas que têm tendência a dizer assim, eu tenho X anos, e eu faço, e aconteço, e estou cá para fazer. Não, nós estamos cá. É a mesma forma como nós nos automotivamos quando temos que pensar num novo disco, num novo concerto, numa nova turnê, um elemento. Pensei-me como se fosse a primeira vez. O que vos deve também motivar são os fãs, e estas imagens, e estas imagens que eu quero mostrar, milhares de fãs. Vão fazer isto, já conhecem, vamos ver. Ação de melão, 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 sim, amigo, poxa, agora deve estar à vontade de brincar com ele. Não, 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 os anjos, os anjos, os anjos, os anjos, os anjos, os anjos não têm encostas, linda, deve estar à vontade, os anjos, pois claro, aquela canção que ele se tem, dos anjos, ficarei. Ficarei mais perto do céu, ficarei mais perto do mar. Só eu no ar, no sol, no sol, pois claro, que o vento não deve estar de brincar é, mais perto do mar. Só você no ar, no sol, que o vento não vai pensar, ficarei. Eu não vou tocar, que o vento não vai pensar, ficarei. Podemos terminar, Ana. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Superarei, baixa para as folhas. Superarei, senti a tampar. Tem pó, tem pó. Não, mas está muito quente mesmo, está quente. Isso era um espaço especial, é isso daqui, não é? O Fernando. Estava mais magrinho aqui. Ah, estava, estava. Mas eu acho que o Fernando, eu acho que ele agora, agora está um pouco, avantejado mais, não é? Pronto, está bem, está bem. Desde que ele esteja bem de saúde, eu fico feliz por ele, não é? Mas ali estava bem mais magro, pá. É um indivíduo extraordinário, é uma pessoa extraordinária. Não lembrava deste episódio. Foi ali que ele disse aquelas célebres frases que nós às vezes brincamos, não é? Ah, ok, pronto. Daqui a antes. É o Mauro Fernando Mendes, pronto. Ah, pronto. Então tinhas que meter pi-pi-pi-pi-pi. Não, não vamos. Não vamos fazer isso. Não, 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 não é. Bem, falamos agora de outra situação com vocês. Para além da música, vocês partilham a paixão pelo desporto, não é? Certo. Até porque criaram o Anjos de Futebol Clube. Ah, Anjos de Futebol Clube. Tem logotipo e tudo, tem equipamentos, tem cascóis e tudo, já temos umas taças, já ganhámos uns tornezitos, mas deixámos disso, porque começou a ser um pouco violento. É, porque depois os adversários olhavam para nós não como anjos. É o lado contrário, tipo, se vocês não nos tocavam, não é? Como é lógico, vocês tinham super bonitas, naturalmente, não é? Mas se eles não nos tocassem, arriscavam-se a encher a saca. Mas aquilo era mesmo a barreira. Muitas jogam no Londres. Onde é que vocês jogam? Não, não temos um município, sim, vários torneios. Spot sets. E começámos a dar um pouco mais atenção em jogos com os amigos, se calhar de caráter mais social, de solidariedade, eventos de solidariedade, onde aproveitámos para poder levar o nosso nome e reunir uma série de amigos e proporcionar também um pouco mais de um ambiente diferente às pessoas que nos seguem, não é? Não, não é?